A CPMI da JBS ouviu nesta terça-feira o depoimento do ex-diretor de relações institucionais do grupo JIF. Ricardo Saldi evitou responder as perguntas e prometeu falar quando o acordo de colaboração com o Ministério Público for retomado. Ricardo Saldi firmou o acordo de delação premiada com o Ministério Público em maio deste ano. Mas o acordo foi suspenso em setembro, quando vieram à tona gravações que, de acordo com a PGR, indicavam tentativa de obstrução da justiça. Desde então, o ex-diretor da JBS está preso em Brasília. Ele invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio para não se incriminar. Enquanto minhas premissas foram restabelecidas, eu quero falar e muito. Deputados chegaram a defender que Saldi recebesse tratamento diferente dos donos da JBS ou que se afastasse deles. O que eu percebo no doutor Ricardo é que ele fez um acordo, assim como o Joesley fez, mas foram diferentes, ele fez um acordo e cumpriu exatamente o que ele disse. Ele cumpriu, e eu cito que ele cumpriu mesmo. Então, o que ele quer é apenas que seja cumprido aquilo que foi acordado. Joesley para lá, Wesley para lá, alguém na procuradoria para lá, alguém em outros outros para lá. Fale a verdade que nós entendemos que temos condição. Deem o senhor se propondo a falar a verdade, ajudá-lo. Saldi não quis falar nem a portas fechadas, mas acabou respondendo algumas perguntas sobre a colaboração premiada. Os seus advogados são os mesmos advogados dos irmãos Batista? São os mesmos advogados. O senhor está se sentindo constrangido, ameaçado? Eu estou aqui há 40 anos nessa casa, eu me sinto muito à vontade, nada de constrangimento, zero. Na mesma reunião, a CPI aprovou a realização de duas audiências públicas para debater o Instituto da Delação Premiada. Para ouvirmos juristas, professores de direito, juízes, acerca do Instituto da Delação. No que, no entendimento deles, poderia e deveria ser aperfeiçoado. Como esses procedimentos de delação têm se efetivado. Se atropelam ou se não atropelam a ordem jurídica.